E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Augusto Andrade, vou mais um vídeo pra vocês. Que é viciado nesse game aí, galera. Tá aí um vídeo aí de ataque que fizeram na minha vila. De 8 pecas, cara. Nível 3. Não tinha necessidade disso, mas... Está aí o vídeo. Começa tocando uma poção de fúria ali. O rei bárbaro nível 6. Já ativa o poder de cura sem necessidade. O cara já coloca a rainha arqueira junto com os 8 pecas ali, rapaz. Nível 3. Rapaz, pra que isso tudo, jovem? Pra que isso tudo, jovem? O rei bárbaro já está falecendo ali. Nível 6, porque já foi ativado o logo de entrada. Faz um estrago nessa minha vila aí. Faz um estrago. Saiu agora aí o... Estrofa do castelo. Galera, lembrando que esse vídeo é antigo. Tá? É da minha primeira vila. É antigo. Não tá tão feio assim, não. Tá mal opada, claro. O cara veio de 8 pecas, amigo. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. O servo ali que tava no castelo, ela tá fazendo o serviço. Estava. É, estava. E a rainha não morre não, hein? Tá batendo lá no centro da vila, bicho. Faleceu. Então é isso aí, galera. Curtam e compartilhem. Um abraço. Fui. Tchau.